Hoje trago-vos a Rapid Fire Book Tag E isto é uma fase do futuro Em que vos vem dizer um bocadinho mais sobre esta tag Porque eu vi esta tag inicialmente em Novembro no canal da Silvéria De Found Reader Em que ela fez esta tag com a Raquel da Toca do Nunca E com a Roberta do canal Flamed E eu penso que no final de Dezembro eu gravei a minha versão Mas há duas ou três perguntas em que eu vim fazer uma espécie de update E entretanto a Flippa do canal Flippa Books Togou-me para responder esta tag Parece-me uma redundância Não interessa-me E pronto, chegou a altura de publicar E vou só retificar as perguntas que já tinha respondido E aqui vai ela O objetivo da tag é Tem uma pergunta com uma ou mais hipóteses E tem que responder sem pensar muito Primeira pergunta E-book ou livro físico? Livro físico Paperback ou hardback? Paperback Terceira pergunta Loja online ou loja física? Eu pessoalmente prefiro loja física Mas como na minha zona não existem muitas Ou com a variedade que eu gostava que tivessem Loja online Quatro, trilogias ou séries? Hummm, esta é difícil Penos do género de livros Uma trilogia pode chegar a outros livros em que numa série resulta muito melhor Cinco, heróis ou vilões? Vilões Qualidade de uma história mete-se pela qualidade do vilão Pelo menos essa é a minha opinião Por isso mesmo, vilões Seis Um livro que queres que toda a gente leia? Um livro que eu quero que toda a gente leia The Lottery and Other Stories De Shirley Jackson Sete Recomendo um livro subvalorizado Hummm, um livro subvalorizado The Wind in the Willows Do Kenneth Graham Oito O último livro que terminaste de ler Of Men and Mice A novela Of Men and Mice Ratos e Homens Do Steinbeck E não se enganem Como eu me enganei 3 ou 4 vezes Que em vez de dizer Of Men and Mice Pensava que era Of Lice and Men Shame Enfim Lice são piolhos Portanto era piolhos e homens Oh well Nove O último livro que compraste O último livro que comprei foi Lady Oracle Da Margaret Atwood E que vocês vão ver brevemente No Book Haul de Fevereiro Dez A coisa mais esquisita que já usaste Como marcador de livros Hummm Um pedaço de papel de rascunho Todo cheio de tinta Provavelmente foi a coisa mais estranha Que já usei Onze Livros usados Sim ou não? Sim Doze Top 3 Top 3 de géneros preferidos Crime ou detetives Fantasia E horror Treze Emprestado ou comprado? Comprado Hummm Não tenho muita experiência É que me emprestem livros Normalmente sou a que os empresto E por isso mesmo A minha resposta é esta Quatorze Personagens ou enredo Enredo Por mais que as personagens possam ser interessantes Se não houver um enredo História não é nada Quinze Livros longos ou curtos? Vou dar uma resposta minha Ou seja, eu prefiro livros médios Nem muito longos nem muito curtos E se forem de uma série Prefiro que seja uma série de livros médios E que seja mais longa do que Seja uma pequena série ou uma trilogia de livros muito compridos Ou longos Dezesseis Capítulos longos ou curtos? Curtos ou médios? Capítulos muito longos Às vezes cansam Por isso mesmo, curtos ou médios Número dezessete No meio aos três primeiros livros de que te lembrares Isto é terrível porque eu estou a olhar faz tanto É um bocadinho difícil Não acabar por não olhar para lá Por isso mesmo The History of Middle Earth O Nome da Rosa E... The Witching Hour Mas com batata Peço desculpa Dezoito Livros que te façam rir ou livros que te façam chorar? Livros que me façam rir Sendo que eu às vezes rio com coisas estranhas Por exemplo Em livros de terror Se há uma coisa que torna o livro ainda mais aterrorizador Eu às vezes rio Esta é estranha Da 9 O mundo real ou mundos fictícios? Montos fictícios que imitam o mundo real Pergunta número 20 Audiobooks, sim ou não? Sim Pergunta 21 Costumo já mudar o livro pela capa? Se não conheço o livro Sim Se já ouvi falar do livro Não 22 Adaptações para cinema ou adaptações para TV? Depende do comprimento do livro Se for um livro muito grande É preferível que contem a história em série Ou adaptação para TV Se for em livros mais pequenos Então sim, cinema 23 Um filme ou série que preferiste ao livro? Um filme ou série que preferia ao livro? The Killing Sim, a série The Killing E eu lhe uma pergunta 24 séries ou livros individuais? Mais uma vez eu acho que depende muito do livro Depende do autor E depende do género Há livros que Não faz sentido que exista continuação por isso mesmo Individuais E foi Rapid Fire Book Tag Inicialmente não tinha tagado ninguém Mas desta vez vou tagar E vou tagar a Dora do canal Books and Movies A Cristina do Books and Beers E a Rita do canal The Bookmark Se ainda não fizeram este vídeo E acharam divertido Também estão tagados Até ao próximo vídeo Tchau